Oi amiguinhas do YouTube, tudo bem com vocês? Olha o sol veio aqui! Hoje é um dia bem legal pra gente, sabe por quê? Porque hoje vai ser o primeiro dia do Luca na praia! A gente aproveitou que tá fazendo um solzinho bem gostoso e a gente vai ter um dia bem divertido, bem legal com o Luca, com a Bela, né filha? Dá um oi aqui! Oi gente, e agora a gente sabe onde que a gente vai? A gente vai lá tomar café, bora lá? Vamos junto com a gente, vamos ver o que que vai acontecer hoje! Queijo, ladinha, um pãozinho, um ovinho e chegamos na... Vila! Olha, olha isso gente, olha o que que a Bela tá comendo! Vocês acham que tem alguma coisa saudável aqui? Nem uma frutinha! O que que vocês estão achando do café da Bela? Deixa aí nos comentários! Vocês tomam isso no café da manhã? Vou mostrar uma coisa pra vocês! Sabia que eu não gosto de presunto com pão? Sério? Tô sabendo disso agora também, é uma descoberta pra gente! Pessoal, já terminamos de tomar o cafezinho, né filha? E agora pra onde que a gente vai? Pra onde? Vamos mostrar pro pessoal? Sim! Tcharam! Pra piscina, bem gostosa! Mas a gente vai fazer um sanduíche de cabeça! Hummm! Hummm! Olha que soninho gostoso, ó! Tá tomando o coração! Ele sempre dorme super bem de manhã! Deixa eu falar uma coisa pra vocês! Sabia que aquela piscina é muito funda? E ela dá pé pra mim? Não! Como assim a piscina é funda e dá pé pra você, minha filha? Vamos descobrir! Dá pra entrar? Tá gelada? Então vai, brinca aí! Bela, já está pronta! Bota toda, toda! Ó, aqui não dá pé pra ela, olha como que ela vai entrar, gente! Pode dar pra mim, mamãe! Vou entrar, vou entrar! Não vai! Tá gostosa? Tá! Tá gostosa ou tá gelada? Tá um pouquinho gelada! Aham! Sim! Um, dois, três e... Uh! Que gostoso! Mostra como não dá pé pra você! Ó! Não dá pé, né? Já brinquei um pouquinho na piscina com a Bela! Agora a gente vai tentar pôr o Luca na piscina um pouquinho! Ele já entrou em piscina aquecida, mas como essa aqui é gelada, a gente não sabe ainda como que ele vai reagir! O pezinho por enquanto, gente! Olha esses pezinhos, essas bisnaguinhas! E é um, e é dois, e é três e... Yuppi! Pulei na piscina! Não gostei! O Luca gelando! Não foi legal? Não gostei! Já chegamos aqui na praia, acabei de ganhar uma flor linda da Bela! É a primeira vez do Luca na praia, assim, que ele tá tendo contato mesmo com a água, com a areia... Vamos ver o que que vai acontecer! Pessoal, agora eu vou mostrar o que que tem no meu alquino pra você! E o que será que vai ter, gente? O que será que vai sair daí? Ah! Gente, já começamos com o primeiro perrengue na praia! O Luca acabou de fazer cocô! E nós vamos ter que limpar essa criança, né? Para pra deixar a criança desse jeito, né? É, pra o pezinho pincar na água, né? Pessoal, vamos lá conhecer a praia? Vamos levar o Luca pra conhecer a água! Vamos pra pincar na areia? Vamos! Partiu? A Bela, com 4 meses, conheceu a praia! Era verão! E agora é o irmão com 5 meses, mais pode ter na água! Ai, meu Deus! Ai, eu não vou pôr ele na água ainda não Vou esperar, vamos ter um contato aqui com a areia primeiro Pra ver o que vai dar Daí eu coloco na água Vamos lá, filho Tá fundando a bislequinha na areia Isso Ai, o irmão vai enterrar meu pé, gente Qual que é a cara? Qual que é a cara? É nojo, é cocô Não é cocô isso, é areia Minus, ó, gente Eu já tô dando porque eu quero conhecer logo essa praia Ai, 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 mais um passinho Agora vamos molhar o pé dele Vamos ver o que vai dar Vem ganhar, papinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha lá, olha lá E aí, gostou? Tá vindo mais, tá vindo Ai, 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 ai Vai, joga Joga, joga a bolinha no mar Eu acho que ele gostou A água não tá muito gelada Tá morninha Quer voltar? Você quer ir pra lá de novo? Você quer ir pra lá de novo? Vamos lá? Vamos A flor da mãe, meu Deus Mas levou minha flor O vento levou minha flor, filho A flor que a Bela me deu Cadê? Sumiu Tubarão Tubarão Aí, filho Ó o tubarão aí, ó Não me pega Eu vou correr com você, irmã Eu vou correr com você Eu vou correr com você Eu vou correr com você, irmã Peguei E aí, Bela O que você tá fazendo aí, minha filha? Eu vou correr um castelão com meu pai Um castelão com meu pai Que legal, hein? Olha só que chique esse castelão Ó o acabamento E... Opa! Vamos lá buscar água pra encher a piscina Vou pegar Uou! Chega sem água Ai, meu Deus Gente, olha que legal A gente brincando aqui do nada Quem que aparece? Um amiguinho que conhece a Bela no YouTube Eu vou mostrar pra vocês É duas, né? Duas amiguinhas A Maria E a... A Vitória Olha só que mundo pequeno Nós estamos de São Paulo E vieram aqui na praia E aí encontraram a Bela Que legal E agora tão brincando juntas O que que vocês tão fazendo aí? É um super chocolate É uma... A piscina virou o quê? Um chocolate Um chocolate Gente, nós vamos ficando por aqui Hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E olha a galerinha que vai dar tchau pra vocês Tchau! Até o próximo vídeo! Você prefere passar protetor ou escovar os dentes? Nem eu ligo Passar protetor Passar protetor Deixa o seu like E tell me no canal Beijo, beijo!